Fala doutores, Captiva V6 2008. Esse carro tá claramente com falha de cilindros, ele veio aqui, tá com uma bomba d'água da UBA, chegou aqui jogando água pra fora na tampa. Dá uma partida lá pra gente, falha um ou mais cilindros. Inicialmente assim que chegou, veio de outra oficina, parece que a oficina fechou pelo que contava. No manobrar já senti que tem uma falha de cilindros. Você vê a falha, tá? A gente pode pegar transitor, colocar transitor de escape. Esse carro tem duas saídas. Pode? Pode. Mas vamos pra uma forma mais simples. Busca lá em leituras. Os carros que tem contador de falha, essa aqui é a... Qual que é a injeção mesmo? Deu. Deu, Fala e V6, né? Opa, contando falha primeiro cilindro, tá vendo? Vamos ver se a gente identifica. Pode parar ela lá. Eu vou dar uma pausinha. O que eu vou fazer? A coisa mais simples do mundo. A gente pode... Opa! Tomar cuidado e colocar o levantador aqui, que os amortecedores não estão bons, não. Só uma... Até eu vou dar uma pausinha mais aqui, ó. Ela tá me alertando que eu já ia contar o cilindro errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis que eu ia contar. Ela me lembrou que é um, três, cinco, dois, quatro, seis. Vou dar uma pausinha que eu vou pegar essa bobina aqui, ó. Do quatro. E vou colocar ela no um. Tá joia? Então atenta aí, ó. Frente do motor tá aqui. Um, três, cinco. Dois, quatro, seis. Chavinha dez. A lei lembrou aqui, porque eu dou muito esse... Só fazer o seguinte, pra evitar uma dor de cabeça, já vou... Vão dar uma pintada na bobina que eu acho que é que tá ruim. Tá dando a contagem. Vou desligar ela. Jogou a travinha pra trás, tá? A lei tá soltando a outra aqui. Jogou tinta demais, mas tava no escuro, me perdoa. Vamos sem prender mesmo. Não é bom não, mas... Não, vamos prender. Não mata ninguém. Olha, não vou travar, não. Você tá com o outro aí? Não é bom não, porque... Apesar de que essa COP, a caneta, ela não precisa. Mas não é bom. Então, vamos lá. Na real aí, né? Vamos ver. Se o contador de falhas mudar, a gente acertou que era a bobina. Se não, aí... É partir pra vela. Faz a mesma coisa com a vela. A bobina tá mais fácil, né? Aí, se é errado, eu tinha que entrar com o osciloscópio. Sinceramente... Sinceramente... Não adianta apagar a corda de falha, tá? Sinceramente. O osciloscópio aqui é rápido. Mas, às vezes, a troca da bobina aqui... A vela até que pode demorar um pouquinho. Mas, também, não é difícil assim, não, tá? Eita! Essa boia minha é boa demais. Mas, aí, ó... Defeito. Bobina. Fácil, simples e rápido. Só trocar a bobina aí, vai matar. Tem que trocar todas? É, se partir do princípio de que... Quando uma lampa de farol queima, a outra vai queimar pela vida útil. Mas, pode ser aí uma falha de cilindros. Eu vi algumas coisas dentro desse carro. Ele tá vindo de oficina, tá? Então, eu vi algumas coisas. Eu creio... Creio eu que eu vi vela. Eu vi muita coisa lá atrás. Olha lá a vela. Estou nas duas. Opa, quase que eu passo. Tomara que eu não tenha mostrado a placa. Se eu tiver, eu vou cortar o vídeo. Tem que se trancar a porta. Porque eu coloquei a sobreplaca lá na frente. Aperta pra destrancar. Aperta pra destrancar. Ah, tá ligado, ela não destranca. Apertou? Ih, eu acho que não tá funcionando. Aperta pra fora. Aí. Talvez fosse até lá antes. Ah, é vela. Tá, já ouviu aqui. Urba. Cavalete. Vega. Rapaz, eu não gosto de colocar peça aqui atrás. Novo ainda, hein? Volkswagen. Bora lá. Ah, mas talvez venha esse ele dentro da caixa, né? Bora lá trocar essa bobina. E deixar o carro ir embora. Ver se ele vai fazer mais outros serviços. quê? Marco. Feliz. Dai. Faiz. Sandy. Feiz. Sandy.